Derou aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente está aqui no centro do Departamento de Saúde e Bem-Estar da Comunidade. Derou aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente está aqui no Departamento de Saúde e Bem-Estar da Comunidade. É aqui que a gente tira a identidade aqui de Newark, né? Mas antes, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você não perder os próximos vídeos, já deixa o seu like para ajudar na divulgação do canal, beleza? É aqui, né? Aqui, aqui. Deixa eu ver se a gente é. Okay. Então, aqui eu vou deixar o nosso canal aqui. Não, agora eu vou deixar o seu like. Não, agora eu vou deixar. Mas, mas, muito bom. E agora eu vou deixar o nosso canal aqui. É,fest. Deixar, uma área. Deixar, uma área de arroz. Eu estou powiedział assim, deixa eu ver. Eu sei, deixa eu ver. Eu estou falando aí, eu vou deixar. Eu soura. Eu recognize minha cabeça das todas as cosidas. Eu souber, eu estou falando bem-vindos. E aí Se ela quiser chenhar e agora nowife Ponte Ah é, tem que sentir Ah mesmo, lembrou de só Póia Póia De novo Estou ali Se ele não Se ele não Espanhol Português Estão Se ele não 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 Pode ser a ID do Brasil? É só em inglês? É... 201? Solteiro. Aqui é o português de Portugal, nós temos que marcar apontamento para aplicar para cartão de identificação, marcar apontamento, isso é meio coisa de português de Portugal. É? Deve ter vindo tanto brasileiro aqui que os caras começaram a deixar esse bagulho em português porque era aquela placa ali. Se percizar, percizar em inglês. Ele preencheu o negocinho ali agora, a gente está esperando ela colocar os dados em sistema. Renan... 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 Vem quem fala, Renan. É um cara de pergunta? É... Bomatos Eu sou o meu nome... Idade nascimento. Contato eu passei do nosso querido amigão Vinicius aqui. Ah! Você tem que deixar um contato então. Sim! O telefone eles pedem também E a assinatura O restante ele preenche no sistema Ah tá E agora é só esperar agora É só esperar Quer tirar uma fotinha lá já? Tirar uma fotinha lá 3, 2, 1 Consegue É só apagar agora Então galera, esse aqui é o ID Então tem os dados aqui Tem a cor dos olhos A altura da pessoa, o gênero Assinatura ali, tem duas fotos Que é a parte de trás dele Tem o contato de emergência Tem o número aqui E se perder você devolve aqui na Então gente, vou falar aí A respeito do cartão, do ID O que é um ID? Um ID é um cartão de identificação E esse ID ele é Um ID municipal da cidade de Newark Ele comprova que você é Residente daqui de Newark E também serve como comprovante de endereço Se precisar apresentar em algum lugar Abrir conta em banco Por exemplo Ele não substitui o passaporte Mas ele é uma identificação a mais Para você ter Por exemplo, se você não quiser Ficar andando com o passaporte Para lá e para cá Você só faz esse ID aí E deixa ele na carteira E usa o passaporte Quando você tiver que fazer Alguma coisa mais importante Enfim Como que eu faço para tirar ele Então você vai lá no 394 da University Avenue Igual mostrei ali no vídeo Você leva dois comprovantes de endereço diferentes Pode ser uma conta de banco Uma conta de água Enfim Precisa ser dois comprovantes de endereço diferentes Não precisa ser no seu nome Pode ser no nome de outra pessoa Da casa que você mora Enfim E leva o seu passaporte Aí você vai Preencha a ficha Lá igual mostrei ali O nosso amigo Renan fez lá Preencha a ficha As pessoas falam em espanhol E em inglês lá Então se você não fala em inglês Tem o espanhol Dá para entender bem E aí você paga a taxa de 20 dólares Eles tiram sua foto lá E saem na hora Tipo, a gente não levou nem meia hora ali Dentro do estabelecimento Outro documento também Que é importante ter aqui É a carteira consular Essa carteira você faz lá no consulado Do Brasil em Nova York Ou na Califórnia Ou tem outros estados também Mas isso aí é um tema Para um outro vídeo Vou gravar um vídeo Mostrando como que faz lá Porque eu preciso renovar a minha O endereço já mudou Enfim Beleza, então Espero que vocês tenham gostado Gente, espero que esse vídeo Ajude muitas pessoas aí Beleza Se você gostou do vídeo Já sabe Deixa o seu like aí Se inscreva no canal E ative o sininho das notificações Para você não perder os próximos vídeos Beleza Muito obrigado por assistir até aqui Eu sou o Neru E te vejo no próximo vídeo Bye bye